Durante os 120 anos de história da editora Vozes, a tradução de obras é uma necessidade porque mais da metade das publicações é de autores estrangeiros. Nos últimos 20 anos, pelo menos, nós temos estatisticamente comprovado de que pelo menos entre 55% e 60% das obras do catálogo Vozes são traduções de línguas modernas e clássicas. A maioria são línguas modernas, o alemão, o italiano, o francês, o espanhol e algumas obras do latim, do grego, mais especificamente do latim. Então, nesse sentido, ela teve sempre a presença de algum frade que participou nessas traduções, que ainda participa e, ao mesmo tempo, participa de outros setores da editora. Uma obra traduzida tem um rito, um processo bem peculiar, que requer diversos passos. Primeiro, a busca por essa obra, que é a responsabilidade, como o Vonei acabou de dizer, dos editores, nas suas devidas áreas. O segundo passo é, através do editor, saber se essa obra está disponível para a tradução para o português. Ou seja, se uma outra editora ainda não contratou, a Vozes pode contratar. Terceiro passo é a aprovação do editor. Uma vez o editor tendo aprovado essa obra, ela passa pelo grande conselho da editora, que é a alma, digamos assim, do editorial, um conselho formado por umas 10 a 12 pessoas, que dá seu sim. Uma vez aceita essa obra, ela vai para o secretário, o secretário passa pelo jurídico, fazem a contratação dessa obra e, uma vez contratada, é que o autor, o tradutor, no caso, entra em cena e aí ele tem três, dois, cinco, oito meses para traduzir a obra e entregá-la à editora. E, a partir desse momento, então, começa o processo, propriamente dito, de produção da obra. Questionado sobre quais obras traduzidas tiveram maior relevância, Frei Francisco lembrou de Jung. Eu apostaria numa obra que foi traduzida alguns anos atrás, que movimentou todo o mercado editorial da área da psicanálise e da psicologia, que é o Livro Vermelho de Jung. E, através desse Livro Vermelho de Jung, outras obras importantes nessa área também foram traduzidas, como agora foi lançado em dezembro, começo de janeiro, os sete volumes dos Livros Negros de Jung. Portanto, se for falar mais recentemente, eu diria, a obra mais importante dos últimos meses são os sete Livros Negros de Jung.